Gente, olha quem voltou! A GoPro resolveu ressuscitar, então o vlog de hoje será com a GoPro pra comemorar essa volta dos que não foram, que resolveram ligar de novo. Bom, Rani, conta aí onde a gente vai hoje. Bom, primeiro, no shopping. Opa, não mexe com câmera. Adivinha onde? Na Renner, porque eu comprei uma saia, comprei uma saia e eu não gostei, então eu vou trocar, depois eu mostro pra vocês. Depois, nós vamos ver o close do Lu, depois nós vamos no evento da Renner, e depois, sabe lá Deus aonde? Bota a perna, perna, perna. Hoje o dia vai ser longo, minha gente, e então é isso, a gente tá fazendo um caminho diferente, porque a BR estava parada. Primeira parada do dia, shopping. Estamos aqui no Eldorado, o Rani tem que trocar a saia dela, a gente vai comer alguma coisa, pra depois ir lá pra reuniãozinha que eu tenho, do negócio do closet, e, bom, então estamos chegando aqui no Eldorado. Tá um solzinho, tava frio pra cacete, tá frio, mas tá sol, tá gostosinho, sabe? O dia tá bonito. Bom, então bora lá. Gente, aqui ó, na sombra, por exemplo, já tá frio, mas no sol tá gostosinho. E onde a gente vai comer? Vamos rapidinho, dividir uma costelinha do Outback? É inacreditável, você já chega em algum lugar e tá com fome. Vamos dividir uma costelinha do Outback? Ah, vamos comer costela. Então vamos, vamos lá no Outback. Eu amo isso, gente. Sério, eu sou apaixonado por isso. Então agora bora lá na Renner trocar as coisas da Bonita aqui que não prova, e a gente já tá atrasado pra reunião, mas tudo bem. Tem que passar lá, então. Vamos lá rapidinho, viu? Rapidinho. Rapidinho. Adivinha quem não trocou a blusa? Não. A pessoa não tinha que ela queria que ela se esmou com uma blusa amarela, ela não tinha, e aí ela desistiu de trocar. E então agora a gente vai lá na reunião do negócio do closet e depois o negócio da Renner. O shopping tá vazio, eu gosto assim. Tá tudo em liquidação ainda, gente. Tudo em liquidação ainda. Então tá tudo duro. É, já gastaram tudo. Galera, então tô aqui na Dimarco com a fofa da Marina que está fazendo o projeto aqui do closet. Ainda são coisas meio segredo, então não vou fazer muito spoiler porque eu vou gravar um outro vídeo só falando sobre isso. Mas a gente tá aqui montando o projeto junto, vendo onde vão ficar as coisas e tudo certinho. Então aguardem que em breve eu mostro tudo pra vocês aqui no canal. Tô gravando tudo, desde o começo, o projeto, depois toda a execução, tudo certinho pra vocês. Vou deixar o endereço da Dimarco aqui embaixo também pra vocês com o site, tudo certinho. E o telefone aqui da Marina pra quem quiser vir fazer o projeto e tudo mais, ó. Sensacional. E então é isso. Daqui a pouco o vídeo. Daqui a pouco o vídeo. Bom, então acabamos aqui. Já ajustamos tudo mais ou menos do jeito que provavelmente vai ficar. Mais um spoilerzinho básico. Mas agora os próximos detalhes só no vídeo. Quando eu fizer o vídeo falando do projeto e tudo mais. E também mostrando pra vocês um pouco aqui da Dimarco. Vou fazer um post no blog mostrando o projeto também como vai ficar e tudo mais. Bom, galera, então a gente tá saindo aqui da Dimarco. Meu, eu amei. Ficou incrível o projeto que ela fez, né, mam? Maravilhoso. Eu amei, amei, amei. E vamos ser aí novidades em breve. E agora a gente vai lá pra Renner, então, pra conferir as novidades de primavera, verão. Acompanha aí. Cheguei aqui na Renner, tô com a Joyce e com a mamis dela. As mamis estão reunidas hoje. Cadê a Claudinha? Não vi a Claudinha. Bom, então agora vamos conferir o que tem de novidade por aqui, né, men? Tchau. 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 Bom, então saímos lá da Renner. Agora estamos no carro de novo, indo no shopping, que agora sim a Honey vai trocar o que ela tem pra trocar. Eu vou pegar coisinhas, que eu ganhei um vale-compras lá na Renner de 200 reais. Então vou ver lá se eu encontro alguma coisa já da nova coleção. desculpa o sacolejo aí. Preciso ir na Vivo também, resolver os negócios. Depois ir pra casa e editar o vídeo. Eu vou pegar vocês na mão, que vai ser melhor. E aí depois eu vou pra casa, que eu tenho que editar vídeo, tem que fazer post, tem um monte de coisa ainda pra fazer. E amanhã tem mais evento. Você falou, ele sabe onde a gente almoçou? Noteback, sabe? E eu tô levando presentinho pra Julio. É, a gente pegou todos os ossos da Cristela que a gente comeu e tá levando pra Julio. E então é isso, meu telefone tá tocando. E então é isso, a gente vai lá pro shopping e já volto. Amo vocês, viu? Agora a gente vai aqui na Renner, pra Honey finalmente trocar a saia dela. Vou escolher as minhas coisinhas. Já viram que esse dia foi só Renner, Renner, Renner. Depois vou na Vivo. Acho que eu vou voltar lá no Rio de Janeiro de comer o resto da cebola que ficou lá. E, bom, vou mostrar pra vocês na Renner. E aí não achamos a blusa no tamanho certo. Não tem o macacão. Que ela gostou lá da outra. Falei, mas esse macacão, ah, isso aqui, aí não levou, né? Aí agora eu não acho o macacão aqui. Aí tá complicada a coisa. Não chegou nada ainda aqui na Renner do Taboão. Vou ter que ver lá no Eldorado. Eu tô levando só essa camiseta aqui, ó. Pra usar na festa que eu tenho no sábado. Que eu achei diferente, achei legal. É meio, né, pesado, um palavrão assim. Mas é uma mão de caveira, eu gostei. Então vou levar ela e a Honey vai trocar com essa daí. Mas eu quero deixar pra ir no Eldorado. Bom, então a gente acabou que veio aqui no shopping pra nada. Porque não trocamos roupa. Não consegui resolver meu problema na Vivo. Apesar da moça ter sido, assim, excepcional aqui. Mas é só por telefone. Nossa, ela foi... Eu nunca fui tão bem atendido numa loja de telefone como eu fui hoje, sério. Acho que é a Aline o nome dela. E agora, embora então, que eu tenho que editar esse vídeo. Quero liberar hoje ainda pra vocês. E um monte de coisa pra fazer. Então, já que não rolou, janta, né? Porque já pensava, né? Tô gravando pro meu canal, moço. O moço tá achando que eu sou maluco aqui. Então já que não rolou, comia a idade. Ninguém ficou todo mundo na rua até agora. Então bora passar pra comer alguma coisa, né? Comprar alguma coisa pra comer. Lunch. Pegamos um acidente na estrada. Tivemos duas horas paradas. Vamos explorar. Tivemos duas horas paradas.